A Cajepa inicia neste sábado a quarta e última etapa de reabertura dos seus postos de atendimento e isso com o retorno do atendimento presencial sem a necessidade do agendamento além da reabertura dos postos aos sábados nas cidades-sedes das gerências regionais. A partir de agora os clientes que precisam resolver qualquer coisa na Cajepa não precisam mais fazer aquele agendamento prévio para ter acesso ao atendimento presencial. Ele funciona de segunda a sexta-feira a partir das sete e meia da manhã até as cinco e meia da tarde e também agora aos sábados de oito ao meio-dia. As duas modalidades estão disponíveis no formato presencial também nas cidades de João Pessoa, Campina Grande e Guarabira Patos e Cajazeiras aos sábados. O atendimento agendado ele permanecerá como opção aqui em João Pessoa e Campina Grande também para aqueles clientes que precisam desse atendimento mais personalizado. Aí é preciso fazer o agendamento, basta acessar o site agendamentos.pb.gov.br ou ligar para o 115 que é o número de atendimento ao público da Cajepa ou ainda pelo WhatsApp, anota aí o número, é o 981984495. Tem também o site da Cajepa que é o cajepa.pb.gov.br Música Música